Durante a madrugada, três assaltantes tomaram de assalto um veículo nas proximidades da cidade de Água Branca, já chegando na cidade de Lagoinha, ali quem vai para a região do Médio Parnaíba. A informação é que dois estavam armados e o rapaz, o proprietário do veículo, estava curtindo os festejos da cidade de Água Branca, quando saiu por volta das três e meia da madrugada, foi para casa em Lagoinha e já foi abordado chegando na BR-316. O veículo, olha, o proprietário já está recuperando aqui na delegacia do 2º Distrito, aqui em Timó, o carro foi abandonado na Rua 19, aqui do Parque Alvorada. Eles acabaram de tirar o veículo aqui do pátio da delegacia, um som foi levado, todo o aparelho de som, todo o equipamento, um som avaliado em pelo menos R$ 11 mil, ó, levaram tudo, a gente observa, o carro foi abandonado com tudo revirado, olha, eles levaram o som, acabaram, portanto, danificando, olha, como é que ficou aqui, tudo revirado. A perícia já fez o trabalho, eles arrancaram tudo, um som muito valioso, a gente pode ver aqui, ó, do outro lado, aí, dá para a gente ver lá do outro lado, a situação, ó, arrebentaram ali para levar o som, não é? Né? Enfim, então, a informação que eu tenho é que o proprietário desse carro é um cadeirante e o pai comprou o veículo exatamente para que ele pudesse se deslocar e contratou um motorista. Então, ele estava lá nas barracas com amigos, conversando, quando estava vindo para casa, os caras já estavam observando, inclusive, o som chamou a atenção, né, dos assaltantes, e que acabaram levando o veículo e abandonando aqui, já próximo ao Parque Alvorada, aliás, no Parque Alvorada, aqui na cidade de Timó. Nós vamos tentar ouvir o pai do rapaz, proprietário do carro, que já está conversando com o delegado Hermes, está recebendo o carro. O carro foi encontrado por populares, que comunicaram à polícia, né, e trouxe aqui para o pátio e está sendo entregue nesse momento. A polícia começa a investigar, inclusive, policiais das duas cidades, de Água Branca, Lagoinha e agora os policiais aqui de Timó, onde o carro foi abandonado. Vamos tentar ouvir alguém da família do rapaz, proprietário do veículo. O senhor Raimundo está providenciando a liberação do carro, é amigo do proprietário do veículo. Ele é cadeirante, né? O que ele contou para o senhor? Como foi esse assalto? Ele me falou que vinha de Água Branca, às três horas da manhã, na saída do Baixão do Coco, do Ricardo, dois, três caras abordaram ele com gol prata, gol chumbo ou azul. Era de noite, ele não teve a qualidade do carro. Pegaram ele, mudaram um dos assaltantes, tirou o rapaz, o motorista do FIT, Uno, e levaram na estrada abandonada, na estrada de Pissar, no Baixão do Coco do Ricardo, dos carros, e lá fizeram, tomaram a roupa do rapaz, tomaram os documentos, tomaram os celulares, né, deixaram ele lá. Só deixaram o cadeirante com a cadeira dele. E deixaram, deram cinco reais para ele pegar o carro para ir embora. Eles disseram o quê durante o assalto? Não, não disseram não, só disseram o seguinte, que o carro ia abandonar o carro, ou em Teresina, aí depois disseram em Floriano. Disseram assim, eles só queriam só o som do carro. Dois estavam armados? Dois estavam armados. E levaram, além do som, muito valioso, o pneu de socorro, o extintor e outros objetos? Foi, eles levaram o extintor e o pneu de estrepe, né, e outros objetos, principalmente o documento, né, dos meninos que estavam, levaram. Quer dizer, nem um cadeirante não está livre da ação dos marginais. Pois é, você vê hoje como é que está a violência desse país, né, as coisas tudo é difícil, porque um cadeirante, ele sabia, ele disse, rapaz, eu sei que eu sou cadeirante, tira a cadeira dele aí, dá a entrega para ele. Isso, deixaram ele lá. Ficou muito nervoso, né, para menos? Ficou, ficou, ficou muito nervoso, ele ficou muito preocupado também, que as coisas que o cara tem hoje, o cara trabalha para os marginais hoje, né. E o pai comprou o carro exatamente para o filho se deslocar, contratou um motorista para andar com ele, né. É isso. Como é o nome dele? É o Alexandre, Alexandre. Tá certo, o senhor Raimundo é vereador do município de Lagoinha do Piauí, próximo à Água Branca ali, Olho d'Água, enfim. E é amigo da família, está aqui já providenciando. Então, o carro foi tomado rapidamente de assalto, deixaram o rapaz só com a cadeira de roda dele lá, não é, e aí já abandonaram, como já mostramos, aqui na Rua 19, nas proximidades aqui do Parque Alvorada, a área da segunda delegacia. Mas o carro já está sendo devolvido e com certeza vai ser entregue nas próximas horas para o proprietário, que é lá de Lagoinha, na região ali do Médio Parnaíba.